Pop noite de terça-feira e olha o que aconteceu. Nós estamos agora aqui num bairro chamado Residencial Parque do Jatobá, que fica em Varzé Grande. A minha esquerda, aquelas luzes lá, é exatamente a rodovia dos imigrantes. E aqui tem um rapaz ao solo. Infelizmente, ele sofreu um acidente de moto. Ele estava trafegando por essa rua, quando infelizmente atravessou um animal, um cachorro. E ele colidiu a sua moto nesse animal e veio ao solo. E é um detalhe, aqui nós observamos que não existe nenhum poste de iluminação nessa via. Se o nosso cinegrafista Maico Xavier apagar as luzes, você vai ver. Apaga aí, Maico, olha só, reduz aí. Olha só como que fica a iluminação nesse local. Só que existe um agravante de tudo isso. Algumas pessoas relataram que já fizeram contato com o SAMU por volta das 18 horas. E agora já são 19h30, ou seja, mais de uma hora aguardando atendimento, que a vítima está ao solo aqui. Ele está conversando com um policial militar. Ele está bem, aparentemente, com algumas escoriações pelo rosto, braço e também na perna. Mas só que a gente está relatando a questão da iluminação pública. Décio, ouviu exatamente o momento em que essa moto caiu ao solo e você veio até aqui para dar o socorro a essa vítima, foi isso? Exatamente. A gente ficou meio receoso, porque como estava tudo escuro aqui, vocês podem ver, não tem iluminação, o mato está alto. A gente ficou meio, assim, tipo, será o que foi? E como a gente tem muito problema com o assalto aqui, a gente ficou parado lá na esquina, vendo a situação, sem poder fazer nada. Até que a gente criou coragem de falar, vamos chegar lá, vamos arriscar e ver o que aconteceu. É comum esse tipo de acidente nesse local? Até observei que não tem aqui os postos com iluminação pública. É comum aqui isso? O acidente não é comum, mas a iluminação já faz um tempo que está assim, nessa decadência que vocês estão vendo aí. O mato, a sujeira, a gente tem problema aqui com o pessoal que vem jogar lixo, porque esse mato a gente não consegue ver tudo. Como nós somos poucos moradores, a gente não tem poder de palavra, né? E vocês chegaram a fazer o contato com o SAMU, pedindo apoio e atendimento? Sim, sim, fizemos o contato, foi ligado, disseram que as ambulâncias estavam todas ocupadas, não tinha como vir, certo? Ligamos na base que fica aqui próximo, que é a base do Imperial, né? Ligamos lá, o pessoal da polícia está aqui, como vocês podem ver, mas o SAMU, infelizmente, que era quem a gente queria para ajudar o rapaz, não veio. Muito obrigado. Essa situação, infelizmente, está acontecendo, não só aqui em Varzegrande, como também em Cuiabá. Infelizmente, os socorristas, os médicos do SAMU, eles acabam chegando nas unidades, só que eles acabam ficando lá presos, porque eles precisam aguardar que desocupem as macas que eles chegam lá com algum paciente. Dessa forma, ocorre também aqui em Varzegrande. Enquanto isso, a vítima está ao solo aqui recebendo já a orientação também em alguns cuidados dos policiais militares do 4º Batalhão. E nesse momento, a gente aguarda aqui o atendimento do SAMU para finalizar esta reportagem. Olha, Pop, já estamos chegando a quase duas horas do aguardo da viatura do SAMU. Eu vou fazer o contato, nesse momento, com a central Q192, para a gente ouvir o que eles vão falar. Com emergência, boa noite. Boa noite, quem fala? Antônio, senhor. Ô Antônio, quem fala com você é o Arthur Garcia. Eu estou falando aqui do bairro Parque Jatobá, em Varzegrande. Tem uma vítima aqui de acidente de moto, e a viatura do SAMU não chegou ainda. Senhor, senhor. Alô? Oi, estou verificando aqui, senhor, onde que é esse acidente? Tá. É na rua IP, loteamento do Parque do Jatobá. Isso. Fica na rua IP. Então, senhor Arthur, conforme a orientação do médico aqui, a em Varzegrande, as ambulâncias do SAMU, elas estão com as macas presas no pronto-socorro. Presa, você fala por qual motivo lá, presa? Oi? Você fala as macas ficam presas lá por qual motivo? Como assim? Eu não entendi. Como assim? Não. As macas estão presas como assim? Eu não entendi. Elas ficam presas no pronto-socorro por qual motivo? Porque não tem onde colocar o paciente que o SAMU levou, senhor. Ah, ou seja, então eles chegam lá com a viatura com o paciente na maca e o paciente acaba ficando ali no corredor utilizando essa maca da viatura. Isso, porque não tem leite nem maca da própria unidade. O senhor sabe falar quantas viaturas tem paradas agora lá no pronto-socorro? Tem as três de Varzegrande e duas de Cuiabá, senhor. Perfeito, então, meu querido. Muito obrigado. Bom trabalho, tá? Tá ok. Olha só, vocês ouviram aí. Esse atendente falou que essas viaturas, no total de três, estão paralisadas no pronto-socorro de Varzegrande, aguardando que seja liberada essa maca que, infelizmente, está sendo ocupada por uma pessoa. Vou fazer o seguinte, eu vou até o pronto-socorro de Varzegrande para constatar essas três viaturas que estão lá com essas macas ocupadas. Vem comigo. Olha só, Pop, nós levamos do local do acidente até aqui em frente do pronto-socorro menos de cinco minutos. E olha só, nós estamos observando apenas uma viatura do SAMU. Em conversa com algumas pessoas aqui da administração e do pronto-socorro que não quiseram identificar, eles falaram o seguinte, que neste local apenas esta viatura está, e olha um detalhe, há menos de dez minutos. Ou seja, não estavam aqui três viaturas como foi falado pelo atendente por telefone no momento que eu liguei. Com a imagem dele, Maico Xavier, Arthur Garcia para o programa do Pop. E olha só, vamos lá.